A tentativa de roubo aconteceu em plena luz do dia, numa das regiões mais movimentadas da cidade. Segundo a polícia, a jovem de 18 anos teria chamado a corrida por um aplicativo. Ao chegar no destino, anunciou o assalto. Ela simulou que estava armada, colocando a mão por baixo da blusa. O motorista, assustado, desceu depressa do veículo. Por sorte, uma viatura estava passando na hora aqui nesta região. Ele pediu socorro e a PM impediu o crime. Nós deparamos com o veículo numa situação de suspeição, parado, onde o condutor desceu do veículo de forma brusca. E aí, durante a abordagem, constatamos que aquele condutor do veículo nos informou que estava sendo vítima de roubo. Durante a abordagem, constatamos que ela não portava nenhum tipo de arma. Ela, na verdade, colocou a mão por dentro da blusa e anunciou o roubo no grito. O motorista contou aos policiais que viu a jovem acenar para comparsas que estavam aqui na praça à espera do veículo encomendado. O crime foi todo planejado. Constatamos que ela, na verdade, já tinha programado essa situação com outros dois comparsas que estariam naquela praça aguardando a chegada para eles assumirem aquele veículo. A polícia levantou o histórico dela e identificou que, mesmo nova, a jovem já está envolvida no mundo do crime há anos. Ela nos contou que, há dois anos atrás, ela teria, juntamente com outros comparsas, também efetuado o furto de um Ford Fiesta e feito a venda naquela mesma praça, no Praça Dom Manuel, no valor de 500 reais. Tudo isso para alimentar o vício daqueles envolvidos. Ela foi detida e levada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.